Vem comigo no meu barco azul Vou te levar pra navegar Nos rios da Babilônia Vou mostrar as coisas que tem lá Eu vou te dar o meu amor Nos rios da Babilônia Vamos ver os templos e os jardins Lembidos por um amor Nos barcos, nos pescadores E o rei escritor Vamos ver a deusa do luar Astrônido do caçador Sentir o calor do vento Aquecer nosso amor Aquecer nosso amor Ven comigo Eu vi torres de asas e ouro Eu vi torres de templos e ouro Estarela, a deusa da noite do luar Eu vi torres de asas e ouro Eu vi torres de templos e ouro Estarela, a deusa da noite do luar Vem comigo no meu barco azul Vou te levar pra navegar Nos rios da Babilônia Vou mostrar as coisas que tem lá Eu vou te dar o meu amor Eu vou te dar o meu amor Vem comigo Vem comigo no meu barco azul Vou te levar pra navegar Nos rios da Babilônia Vem comigo no meu barco azul Amém.